Olha só! Hoje é o meu dia de sorte. Eu e minha grande boca, volto já aqui nota de 100 reais. O poderoso troll ordena. Que merda! Essa vadia sentou justamente em cima da minha nota de 100 reais. É óbvio que se eu pedir pra ela se levantar pra eu pegar a nota ela vai roubar ela de mim. Eu sei muito bem como essas vadias tipo a rosia são. Eu preciso ser bem sutil pra não levantar suspeitas. Err. Com licença moça. Sim, em que posso ajudar? Você poderia se levantar por favor? Me levantar? Por que motivo? É que você tem uma bunda linda e eu gostaria de ver ela mais de perto. Como é que é? O que foi que você disse? Também eu estou com um pouco de frio e quero aquecer as minhas mãos onde você estava sentada. Bundas grandes são bem quentinhas. Era só o que me faltava? Um pervertido me enchendo o saco. Querido, esse sujeito careca e feioso está me faltando com respeito. Você pode quebrar a cara dele por mim? Com todo prazer meu amor. O poderoso troll pode ser bom em tudo, mas nem tanto em ser sutil. Acho que além de perder o dinheiro, eu ainda vou perder os dentes. Puta que pariu. Tchau. 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 Tchau.